Olá, seja muito bem-vindo. Em nome da família Tuget, eu quero lhe dar as boas-vindas ao mundo de novas possibilidades. Juntos, vamos desenvolver um negócio em um dos mercados de maior desejo dos brasileiros, o mercado de eletrônicos. Você sabia que o nosso país é o segundo maior consumidor de eletrônicos do mundo? Isso faz da Tuget uma das melhores oportunidades de vendas diretas do Brasil. Eu escolhi a Tuget porque a nossa empresa já nasceu grande. Desde a sua fundação, somos associados à ABVD, Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas. Temos uma bela sede na cidade de São Roque, próximo a São Paulo. Contamos com parceiros internacionais com mais de 60 anos de experiência no mercado de eletrônicos. Oferecemos um sistema de treinamento por WebTV, com material para estudo atualizado constantemente. Realizamos eventos virtuais e presenciais e contamos com líderes reconhecidos em todo o território nacional. Além disso, fazer parte da família Tuget é levar produtos de desejo para as pessoas. Eletrônicos nacionais e importados das melhores marcas, lançamentos, produtos de ponta com a marca Tuget e um leque de serviços que todos nós precisamos para facilitar o nosso dia a dia. Bom, tudo isso se converte em mais vendas e clientes desejosos em comprar novidades que você oferecerá a eles. O plano de marketing é outro diferencial da empresa. Ele é generoso e atualizado com as tendências mundiais. Além disso, você também terá uma loja virtual para venda direta de eletrônicos, que irão te gerar bonificação instantânea. A Tuget oferece um plano de carreira que é um sonho. Nós sabemos que cada etapa vencida em nossa trajetória rumo ao sucesso deve ser comemorada. Por isso, recheamos o nosso plano de carreira com prêmios espetaculares. São produtos de desejo e viagens fascinantes para reconhecer o seu trabalho e a trajetória rumo ao mundo. Parabéns! Parabéns por sua iniciativa em empreender. Eu espero que possamos nos conhecer pessoalmente em um de nossos eventos. Um forte abraço e muito obrigado! Parabéns!